CPS de quem for vacinar, por favor? Agora nos postos de vacinação drive-thru, cada dose aplicada é contabilizada em tempo real com a ajuda de um tablet. São 10 equipamentos usados pela Prefeitura de Goiânia para agilizar os dados da vacinação. Até então, as informações eram anotadas em papel e só depois cadastradas no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A proposta do formulário digital é também garantir transparência na aplicação das doses. Nós já estamos utilizando os tablets há aproximadamente mais de 10 dias e o resultado tem sido muito positivo do ponto de vista de registro das doses. Goiânia recebeu mais de 390 mil doses da vacina contra a covid-19. Desse total, mais de 308 mil doses já foram aplicadas, o que representa 79% do total de doses. Os tablets são usados aqui no momento da triagem de quem vai ser vacinado. A pessoa informa o CPF se ela estiver autorizada a receber a vacina, seja por faixa etária ou grupo de prioridade, o nome dela vai aparecer por completo na lista. Depois, basta preencher dados como o tipo da vacina, se é a primeira ou segunda dose, o nome do funcionário que vai aplicar a dose e a data. E em tempo real, todas essas informações vão seguir para o Ministério da Saúde. Goiânia está aplicando a primeira dose da vacina em idosos a partir de 62 anos e a segunda dose para quem tem 68 ou mais. Para evitar aglomeração, os grupos foram divididos em ordem alfabética. Ao todo, sete escolas e dois drive-thrus funcionam como pontos de vacinação contra a covid-19 na capital. A gente espera, sim, até o final desse mês, ter pelo menos a faixa etária de 60 anos e mais, que são os idosos, finalizada com a primeira dose e aí restando apenas as segundas doses para realmente essas pessoas terem proteção. Os trabalhadores da saúde que também podem ser vacinados devem fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. O secretário de Saúde alerta que os pontos de agendamento montados nas escolas estão sendo desprezados pela população, que acaba se concentrando nos drive-thrus. Outra preocupação é com as pessoas que estão deixando de ir atrás da segunda dose. Nós enfatizamos, mais uma vez, da necessidade do uso desses pontos justamente para não sobrecarregar o drive. E já estamos também com a expectativa de abertura de mais drives. A vacinação contra a covid-19 não é a única. Desde a semana passada, também está sendo feita a imunização contra a gripe. Essa semana, crianças menores de 4 anos de idade, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, indígenas e profissionais de saúde podem ser vacinados. São pontos diferentes e são públicos diferentes, né? Via de regra, o mesmo público que vai ser atendido, mas houve uma inversão aí na primeira fase da campanha da influência. Geralmente, a gente começa com idosos, esse ano não. Os trabalhadores da saúde é um público em comum para a da influenza e a da covid. Então, é necessário priorizar neste momento a da covid. Precisa de um intervalo de 14 dias entre a vacina de covid e a da influenza.